Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo a você que está comigo no canal Nesta quarta-feira da sétima semana do Tempo Comum Venho aqui para aprender o Salmo responsorial do dia O Salmo 48 e 49 Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus E neste Salmo, gente, nós temos quatro estrofes Temos... não temos flexa, mas nós temos verso duplo, tá bom? Mas vem comigo, nós vamos cantar bonito esse Salmo A tonalidade Mi maior, lindíssima melodia Volta o vídeo se você não conseguir cantar direitinho Volta várias vezes, aprende a cantar, vai no passo a passo Eu faço bem mais tranquilo aqui para você, justamente para você tirar dúvidas Não vou cantar depressa, não, vou cantar tranquilo, tá bom? Vamos lá? Primeiro comecemos pelo refrão, né? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Vamos lá? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus A primeira estrofe Olha que maravilha, olha Ouvir isto, povos todos do universo Muita atenção, ó habitantes deste mundo Poderosos e humildes, escutai-me Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus O refrão Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda Porque temer os que confiam nas riquezas e se cloniam na abundância de seus filhos O refrão Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus A terceira estrofe Ninguém se livra de sua morte por dinheiro Nem a Deus pode pagar o seu resgate A gente repete o verso A isenção da própria morte não tem preço Não há riqueza que a possa adquirir Nem dar ao homem uma vida sem limites E garantia-lhe uma existência imortal Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus A quarta estrofe Morrem os sábios e os ricos igualmente Morrem os sábios e também os insensatos E deixam tudo o que possuem aos estranhos E deixam tudo o que possuem aos estranhos Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Que bonito esse salmo e aquele som de vida que ele nos traz, né? A gente não pode... Aqui tá dizendo nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte não tem preço Então todo mundo, um dia, todos nós iremos pra junto do Pai Isso é a coisa mais certa do mundo Mas enquanto estamos aqui na Terra Vamos viver da melhor forma possível E se você hoje puder contribuir com o povo que está lá no Sul Passando toda necessidade Necessidade física Necessidade espiritual Necessidade de acolhimento Necessidade de perceber que dias melhores ainda virão Porque tem muita gente que perdeu tudo E não consegue ver a vida de uma forma diferente mais Então primeiro vamos rezar com o povo do Sul E segundo lugar, se você puder contribuir Contribui, faça a sua parte Porque é a única coisa que nós podemos fazer nesse momento As nossas orações para os nossos irmãos do Sul E também a nossa contribuição material Tá certo? Então eu conto com você Vai aí a dica da Val Vamos ser solidários Solidariedade nunca é demais Sempre é bom acolher Acolher, evangelizar Também é uma forma de evangelizar Para a gente poder contribuir com as pessoas As mais necessitadas Eu convido você também a se inscrever no canal E a continuar aqui comigo Tá certo? Então um grande abraço pra você Eu aguardo você amanhã para mais um vídeo Aqui no canal da Val Beijos, tchau! São momentos de graça e luz O amado se estende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está ausente São momentos de graça e luz O amado se estende